Salve rapaziada, muito boa tarde, entrando no ar aqui na tela da Band, na Rádio Bandeirantes e também no YouTube, os donos da bola nesta terça-feira. Manhã campeonato gaúcho, tem Grêmio Juventude, Grêmio Juventude é clássico ou não é clássico? E também teremos Guarani de Bagé Internacional, claro que falaremos muito sobre contratações. O Internacional na sua busca por outros reforços, a questão Borré e o Grêmio, hein? Quando o Grêmio vai anunciar novas contratações? Aliás, tem sido a pauta desse programa nos últimos dias e hoje de novo vai ser a pauta do programa, as contratações do Grêmio. Tem informação importante daqui a pouco porque o vice de futebol do Grêmio, Antônio Brum, vai se manifestar à tarde, após o treinamento do Grêmio. Será que para dar uma atualizada nos negócios ou quem sabe para fazer algum anúncio? Falaremos sobre isso também. De imediato, deixa eu colocar na tela para vocês aqui, a enquete do programa de hoje. A gente quer muito a sua participação lá no YouTube. Hoje uma enquete direcionada para os torcedores do Grêmio, não é mesmo? Você confia que o Grêmio terá um elenco qualificado para Libertadores da América? Diogo Rossi, quando começa a Libertadores? Abril de que dia? Dia 4 de abril é uma quarta-feira. Quarta-feira? Não, perdão, dia 3 de abril é uma quarta-feira. Quinta-feira é dia 4, sexta-feira é dia 5, dia 6, Diogo Rossi, vocês não vão ver por 25 dias. Ah, tu já tá fazendo? Isso, é o Marquês. E o Marquês? Exatamente essa data. Tu vai tirar férias a estreia do Grêmio na Libertadores? Ele acompanha a estreia? O Diogão faz a estreia e sai de férias, mas tudo previamente programado. Aí tu vai assistir a Libertadores do Gravatal, isso? Isso, está aí assistindo a Libertadores do Gravatal. Aliás, um grande roteiro no Gravatal que o amigo montou. Muitas dificuldades. Que gancho, hein? Que gancho, hein? O Grêmio terá um elenco qualificado, o Diogo Rossi vai de férias, tá fora, já vai viajar. Largou de mão. Largou de mão. Provavelmente falarei com alguns campeões da América na minha viagem. É possível. A pergunta que se impõe é o Grêmio terá um centroavante quando o Diogo Rossi estará no Gravatal? Cara, tomara que o Grêmio tenha um centroavante na semana que vem, cara. Vou fazer o seguinte, Paulinho, vamos colocar de novo ali, Paulinho, na tela pra gente, a enquete do programa de hoje, né? Você confia que o Grêmio terá um elenco qualificado para a Libertadores? Sim ou não? Tá? E aí o qualificado fica a critério do torcedor gremista, né? É a minha régua, é isso? É a tua régua, né? Tu vai me dizer daqui a pouco aqui, qual é a tua régua de qualificação desse elenco? Tá? Lucas Dias, qual é a tua régua de qualificação do elenco do Grêmio? Qual é a régua de qualificação do elenco do Pai Nato, por exemplo, Lucas Dias? Boa tarde. Tudo bem, Gamba? Boa tarde pra você. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Donos da Bola. Olha, a minha régua eu ainda não defini, mas eu sei que a régua gremista é de ter principalmente um grande centroavante e o Grêmio está trabalhando nisso dentro do mercado e possivelmente Antônio Brum, vice de futebol gremista, que concederá a entrevista coletiva hoje à tarde no CT Presidente Luiz Carvalho, será questionado sobre Tiquinho Soares, atacante de 33 anos, que foi um dos destaques do Botafogo no último campeonato brasileiro, principalmente no primeiro turno. Isso porque o Grêmio realizou uma sondagem ao jogador de 33 anos, mas já ouviu do Botafogo que o clube carioca não pretende liberar Tiquinho Soares, mas é um jogador na mira e na pauta gremista. E é difícil você encontrar um jogador disponível para chegar e cheguei, entendeu? A gente tem esse dinheiro, mas a gente não encontra esse jogador, então é muita calma. Independente do dia 30 ou não, é aquilo que eu falei, pode ser antes, pode ser depois, a gente está trabalhando, o importante é a gente não errar, não errar, não adianta a gente se precipitar, ah, trouxemos esse jogador. E de repente não era aquele jogador que a gente queria, então a gente conversa bastante com o presidente Guerra, a gente conversa bastante com o Bruno, com o Luiz, a gente faz sempre reuniões, a gente conversa bastante, a gente está se movimentando, mas muita calma, calma para a gente não errar, a gente não vai sair contratando por contratar, para dar satisfações para A, B ou C e de repente não é aquele jogador que a gente espera para nos ajudar. Perfeito, impecável Renato, o Grêmio não pode contratar por contratar, o Grêmio não pode acumular jogadores, o Grêmio tem que ser cirúrgico, o Grêmio não pode errar na sua contratação, o grande reforço do Grêmio, o Grêmio não pode errar. Diogo Rossi, primeira pergunta que eu te faço é a seguinte, qual é a tua expectativa com relação à entrevista coletiva de Antônio Brum, que será concedida hoje após o treinamento da tarde, Diogo Rossi? Alta, alta, minha expectativa é alta. Tem várias coisas que eu quero saber do Antônio Brum, né? Primeiro... Mas tu não espera anúncio, tu espera uma atualização. Não, não, anúncio não, anúncio não, anúncio o Grêmio faz no site, né? Não bota o Vista de Futebol para fazer, eu nem espero que ele faça esse tipo de situação em nenhum momento. Eu espero que ele atualize a busca pelo 9, eu espero que ele atualize o prazo que o Renato deu sobre contratações, que foi o prazo da quarta-feira da semana passada. Aliás, não tenho dúvida, desculpa, Diogo, mas eu não tenho dúvida que a entrevista do Renato motivou essa coletiva de hoje do Antônio Brum. Ah, mas é que eu ia esperar o Diogo falar para justamente bater nessa tecla. O que o Antônio Brum está fazendo hoje é antecipando a coletiva pós-jogo contra Juventude. É, o que o Grêmio... Ele vai responder para, tipo assim, para os repórteres, acabem comigo aqui agora em termos de contratação, em termos de reforços, em termos de janela. A informação sobre este fato, tá? Eu acho que a opinião é bem... Tá ótimo, vocês estão com a visão perfeita. Só a informação, para quem está nos assistindo. É uma estratégia dentro daquilo que o Grêmio propôs para a imprensa no final de semana. Para quem está nos acompanhando, no final de semana o Grêmio mandou uma nota para a imprensa, dizendo que o entendimento do clube é que o técnico pós-jogo faz uma análise do jogo. Em momentos oportunos, a direção fala sobre coisas relevantes ao mercado ou coisas extra ao campo. Então, dentro da postura que foi adotada pelo próprio clube, o clube optou em marcar uma entrevista hoje do vice de futebol para seguir a linha daquilo que propôs. Só estou dando a informação do fato. O clube esqueceu que o técnico é o Renato. Não, mas não é só isso. O Renato e a sua coletiva falam dos empresários. Eu só estou pontuando o fato. Não, perfeito. Não é só isso. Eu acho que vai além. Eu acho que vai além. Amanhã, vamos supor, Diogo Rossi sentadinho lá na sala de conferências da Arena. O microfone vem para o repórter Diogo Rossi. Se o Diogo Rossi ali julgar que é necessário fazer uma pergunta sobre contratações para o Renato, ele vai fazer. Vai fazer. E foi feito, né? E foi feito no final de semana, né? Foi feito no final de semana. Até. Foi feito depois o jogo contra o São José. Foi feito contra o Caxias. E será feito amanhã contra o Juventude. Isso não significa que os repórteres não irão perguntar para o Renato sobre contratações. Claro. Evidente. Evidente. Até porque, um abraço para o Marcelo Salsano, né? Que foi um, inclusive, o cara que deu toda a polêmica, né? Não, mas o Bruno não te falou, né? Que não era para perguntar. O repórter dele é obrigado a fazer esse tipo de pergunta, não é? Não é obrigado no sentido de que alguém manda, mas obrigado no sentido do ofício da profissão, né? Não tem como. Sim, critério de noticiabilidade. Claro, exatamente. Valor notícia. O que eu acho que é o seguinte, né? Entre hoje de tarde e amanhã depois do jogo... É que o mercado movimenta muito rápido. Exato. Entre a entrevista de hoje e a entrevista de amanhã pode acontecer vários pontos. Aí é o meu ponto. Aí é o meu ponto. Daí a gente tem duas questões. Entre hoje, essa coletiva, e amanhã após o jogo, vai haver alguma movimentação, será lá do mercado a ponto de ter que fazer uma pergunta para o Renato sobre reforços? Vou te dar um exemplo claro aqui, Diogo. Domingo, Tiquinho Soares não era palco. Exato. Não, não, não. Hoje é. Hoje o Tiquinho Soares não era palco. Hoje o Tiquinho Soares não era palco. E aí, sobre o que tu estava pontuando antes da entrevista, eu espero que o Bruno fale sobre o 9, fale sobre as datas que o Renato deu, fale sobre os quatro reforços que o Renato disse que o Grêmio ainda precisa para montar o elenco, fale sobre a viagem que ele fez ao Rio de Janeiro, né? Porque ele fez, mesmo que não tenha sido publicizada pelo clube, ele fez uma viagem ao Rio de Janeiro. Acho também que o Antônio Brum, pelo exercício do cargo, tem que falar sobre algumas questões que estão perambulando no meio, como a manifestação do Renato sobre a ilusão que, segundo o Renato falou, a imprensa está ilusionando o torcedor ou iludindo o torcedor sobre algumas questões de jogadores. Acho também que o Brum pode ser perguntado, não estou pautando, mas eu acho, estou falando, estou elucubrando aqui. São todos os assuntos que estão aí. Acho também que o Brum vai ser perguntado sobre a manifestação do presidente Alessandro Barcelos ontem no Duda Garbo, sobre a não presença de alguém ou de um, porque ele não cita o nome do Renato, mas ele fala, de a não presença por jogar futebol, eu acho que ele também vai ser perguntado sobre isso, aliás, achei um desrespeito com o Renato, o presidente não tinha nada que falar sobre isso, mas a gente pode falar sobre esse assunto depois. Não, 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 mas só um pouquinho, ele rebateu uma corneta do Alberto Guerra. É que aí que está, o Ribeiro tem uma tese muito boa, a tese do Ribeiro para mim é a melhor e ela se encaixa perfeitamente aqui. O que parece é mais importante do que é. O que pareceu é que o presidente Guerra deu uma corneta no Eduardo Cudê e aí o que parece é muito mais importante do que é. Mas para quem estava lá naquele dia, na entrevista do Alberto Guerra, na reapresentação do Grêmio, foi uma clara manifestação direta ao Renato. Foi uma brincadeira dos dois. E aí é aquela coisa, pareceu para o Eduardo Cudê... Mas é que é dúbio, né? Mas é que é dúbio. Ele está falando o que disse o Guerra. O que disse o Guerra nesse dia? Ele disse mais ou menos assim, que bom que tu está aqui, né? Ah, que bom ter a presença do Renato na reapresentação. Porque o Eduardo Cudê não estava na apresentação do Internacional. É importante dizer que não é claro e evidente que foi para o Eduardo Cudê, mas também não dá para dizer que não foi. O Inter interpretou dessa maneira. Isso, o Inter interpretou e se doeu. Perfeito. Se doeu. Não, e mesmo que ele não tenha se doído. Mesmo que ele não tenha se doído. Não, mas ele se doeu. É, ok, se doeu. Mas, na verdade, é o seguinte, ele é um fato de qualquer maneira, né? Desculpa, Paulinho, eu te escambei a pauta. Eu sei que não é, que eu sou obrigado a te rebater. Assim como eu sou obrigado a dizer que eu achei um desrespeito do presidente Alessandro Barcelos para com o Renato, né? Porque, assim, o Renato, todo mundo sabe que ele joga futebol. E todo mundo sabe que o Renato, na folga dele, joga futebol. Tem combinados de folgas e eu acho isso normal. Assim como eu combino as minhas folgas, o gamba, o colar, tu, combinam as tuas, todo mundo aqui. Não, nesse ponto é ok. Só que eu acho que ele não tinha que ter manifestado esse tipo de situação ali. Eu entendi a pauta, era um ambiente colorado, claramente colorado, porque ele estava se manifestando para o torcedor do Inter e para o Lele que estava lá com ele, né? Na entrevista junto ao Duda e eu acho ok, ele tem que fazer esse tipo de manifestação. Só que ninguém do Grêmio, e muito menos o Renato, colocou em xeque o fato de o Kudê ter feito um atraso ou não ter vindo por questão pessoal. Porque eu sei que o Kudê não estava aqui por uma questão pessoal, inclusive sei a questão pessoal que fez e ele não estar aqui. E, cara, questões pessoais e particulares são combinadas e o combinado nunca sai caro. Eu só não gostei da manifestação que não preciso. Quando ele se manifesta, quando ele se manifesta falando ali, né? O Paulinho vai nos matar, tá? Vai, desculpa, Paulinho. Mas quando ele se manifesta falando sobre futebol aí na praia... É que estava, aqui ó, Paulinho, estava engasgado, Paulinho. É que o desrespeito pra mim não tem como não ficar engasgado. Eu não sei, eu não encaro como desrespeito. Eu encaro como uma visão assim, ó. O problema do Kudê era particular e um problema complicado. E não algo corriqueiro que tu faz, por exemplo, como jogar futebol aí na praia. Essa foi a minha interpretação. Por exemplo, perfeito, mas é que assim... Então, por isso que eu não entendo como falta de respeito. Quando o Renato não deu entrevista no Clássico Grenal, que o Grêmio perdeu de forma vexatória, na minha visão, né? O Grêmio tomou uma roda, eu já falei isso várias vezes aqui. O Renato também não deu entrevista por uma questão pessoal. Ele tinha um problema particular pra resolver no Rio de Janeiro. E não foi feita esta interpretação positiva que fez-se agora com justiça. O Kudê não esteve aqui com justiça por um problema pessoal. E eu sei da ordem do problema pessoal dele. Assim como também sei... Falou também, né? Na coletiva do Grenal, que, bom, gostaríamos que o Renato estivesse aqui. Cara, gostaria. E pedimos que ele estivesse aqui. É porque o problema é que o problema é que não foi... É que eu acho que... É que eu acho que... É que eu acho assim, ó... E depois vocês querem brigar comigo quando eu digo que a gente tem ganhado o Grêmio no Grêmio no Grêmio no Grêmio no Grêmio. Eu só acho que eu só... A gente tá rivalizando uma corneta. Não, eu só acho... É que eu acho assim, ó... É que eu acho assim, ó... Corneta é sempre bem-vindo. O meu problema é sempre o que ela pode acender. Não, não, com certeza. Com certeza. Concordo com o tipo. É sempre o que ela pode acender. Se tu faz uma corneta assim que não envolve pessoal, desrespeito... Ok, vai. E eu não sou contra a corneta. Eu faço, eu gosto e acho legal. Só que eu temo o que vem depois. O além. O além. Mas eu mudei tudo. Desculpa. Rapidinho, rapidinho. É sobre as perguntas que o Diogo falou que o Bruno tem que responder. Eu só tô pegando um ponto aqui, tá? Em relação ao Renato. Que o Renato tá sendo isento dessas críticas, enfim, em relação com o torcedor do Grêmio. Porque, de fato, ele tem jogado limpo com o torcedor. Só que o que me pega é a coletiva lá em Caxias. Onde ele fala que passou sentado algumas horas com o Vivian. E com o Bruno. Tá bom? Então, hoje também é uma oportunidade de perguntar pro Bruno o seguinte. Ó, vocês fizeram vários telefonemas. Pra quem foram esses telefonemas? O que gerou de origem esses telefonemas? Qual a consequência? Porque o Renato disse que pós-Caxias poderia ser uma semana de anúncios e não foi. Deixa eu te dizer o seguinte. Voltando pra esse assunto, quero passar pro Diogo também. Me desculpa. Sabe qual é a maior preocupação do Antônio Brum e de toda a direção do Grêmio com esse assunto envolvendo contratações e manifestações do Renato? É em algum momento a direção do Grêmio errar a mão e deixar transparecer que há uma rota de colisão com o Renato. Esse é o maior temor da direção. A direção do Grêmio tem que tomar todo o cuidado na manifestação de hoje e nas manifestações que forem dadas daqui por diante. É pra não deixar transparecer que Renato pensa A, a direção pensa B e que há uma rota de colisão, por exemplo, com a direção tentando coibir o Renato de se manifestar. Proibir o Renato de se manifestar. Pautar a imprensa nas perguntas que são feitas para o Renato. Não pode deixar transparecer isso. Por quê? Se deixa transparecer que a direção está de um lado com o pensamento, o Renato de outro com outro pensamento, aí sim o Grêmio tem instituída uma crise. Com o seu principal nome, Renato Portaluppi, versus o departamento de futebol. E aí tenho certeza, Diogo, tenho certeza que hoje haverá um cuidado muito grande com relação a isso. Mas ele citou o Brum, né? Esse é o meu ponto. O Renato cita o Brum e cita o Vivian. Não só agora, em todas? Doá contra o Caxias. Não, ele cita em todas. Não, beleza. Passamos horas reunidos e chegarão reforços, ou poderão chegar reforços nessa semana. Eu entendo. E o torcedor e vocês vão gostar. Eu entendo que o Collar tente encontrar um subterfúgio para fazer uma crítica extra ao Grêmio e tá tudo certo. Não é uma crítica extra, é notícia. Não, 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 não. Deixa eu só apontar uma coisa. Se fosse o Inter, claro que tu vai pontuar, mas se fosse o Inter, tu já falou sobre isso aqui. Ah, porque o Renato tem tamanhos. Se fosse o Inter, tem programas na televisão, da televisão e do rádio do Rio Grande do Sul, que teriam um contador no rodapé. Começou. Não, não, é óbvio que sim. Eu só quero pontuar. Pelo amor de Deus. Paulinho, vamos instituir o contador aqui para o Alexandre Elas ficar feliz. Eu só quero pontuar. É que nem aquela questão das estradas. Estamos há tantos dias sem contratar. O Grêmio está há tantos dias sem contratar. Eu só quero pontuar. Seria massa. Paulinho, vamos pensar nisso aí para agradar o Alexandre Elas. Eu queria pontuar que na entrevista coletiva que o Bruno concede depois do jogo contra o São José, ele é perguntado sobre isso. E o Bruno responde assim, eu gosto desse otimismo do Renato, mas quando ele falou isso, ele já deixou bem claro ali. Quando ele falou isso, eu já imaginei assim, bah, talvez não dá esse otimismo do Renato, eu gosto dele. Ele fala isso. Essa é a sonora dele, é a aspa dele. Naquele momento, ele já foi perguntado sobre isso e eu acho que deva ser perguntado de novo, porque o prazo foi dado pelo Renato e o prazo não foi cumprido. É verdade, mas ele já respondeu sobre isso e já pontuou também que não gostaria de fazer. A frase do Bruno é a seguinte, a frase do Bruno é assim, eu gosto desse otimismo do Renato, esse é o lado do que ele falou no microfone. Na cabeça do Bruno está assim, eu só odeio esse bafo na nuca que ele está me colocando aqui, porque ele está botando um bafo na nuca público, do dirigente. Mas é outra coisa, né? Mas essa é a pergunta que eu ia fazer para o Diogo. Diogo, a tua leitura, tá? A tua leitura de todas as manifestações que foram concedidas pelo Renato até aqui, nesse início de temporada, o Renato está colocando a direção contra a parede? É difícil eu responder essa pergunta, tá? Ainda não. É, eu acho que ainda não. Eu acho que ele, eu acho assim, ó, eu acho que ele está alinhado com o discurso que foi prometido para ele. Ele está dando uma demanda ao Menezes ano passado. Ele deu uma luz, deu uma luz, clara, né? Que foi no jogo contra o Caxias na estreia. Pô, me sentei com os caras, eu dei os nomes, eu liguei, eu liguei, eu peguei o telefone. Ele deu a luz, aí ele deu uma recuada. Como que diz assim? Tá, vocês me pediram um prazo maior, porque o prazo foi dado nas entrevistas, né? Tá aí, tá aí. Primeiro de Fevereiro, mesmo que tenha sido equivocado ali o Brun tendo dito dia 30, né? Que é hoje, inclusive. Até ele vai dar entrevista no dia 30, né? Ele falou do dia 30, hoje é dia 30. Mas eu acho que a luz subiu, ela baixa, deram esse tempo, agora sim. Agora vem com a resposta. Eu acho que o predicado... Mas, é, exatamente. É a luz. Tipo assim, ó, eu tô começando... Ele mais ou menos disse o seguinte, eu tô começando a ficar irritado. Tô começando a me irritar. Eu quero que venham logo os caras, porque aí a gente vai ter a oportunidade de botar muito mais entrosamento no time do Grêmio, que vai jogar Libertadores e tudo mais, que a gente já falou várias vezes aqui. Então, eu acho que é uma luz alta, eu acho que é aquela coisa assim, ó, tu me prometeu coisa e tu não tá cumprindo. É isso aí. Vamos lá ou não vamos? Vou te dar um exemplo. Vamos, vamos lá. Vou te dar um exemplo. O que o Renato fez? O Gamba chega aqui todo dia 5 minutos atrasado. Todo dia. Todo dia. Um dia, né, o resente pega e diz pra ele assim, pô, Gamba, 2, 3 dias, beleza, né? No mês, mas todo dia não dá. É uma luz. Aí o Gamba insiste. Atrasado, atrasado, atrasado. Aí vem o choque. Meu, não dá. Advertência. Tá fora. 1, 2, 3 dias. É isso. Até aqui foi a luz. Cara, beleza. Precisamos de mais um prazo? Temos a grana? Tá bom. Tá bom. Tá, passou o prazo. E agora? Tá, mas a minha pergunta pra ti agora é a seguinte. A minha pergunta pra ti é a seguinte agora. Passou a luz, certo? O Grêmio segue sem anunciar ninguém que agrade o Renato. Qual será o próximo passo do Renato? Mais contundente do que ir a público e dizer que o Grêmio precisa contratar e que ele, inclusive, está no processo pra tentar convencer o Jornal. O que que seria? O que que seria? Do jeito que tá, não dá pra encarar a Libertadores? Vou te dar uma ideia. Do jeito que tá, a gente vai figurar na Libertadores. Ano passado ele falou. Fizemos milagre. Depois do jogo. Ano passado ele falou. E olha que ele tinha o Soares. Mas lembra que ele tinha o Soares e falou. Fizemos milagre. Depois do jogo do Bragantino, aquele empate, o Grêmio... Lembra que ele vai na coletiva e fala assim, posso prometer pro torcedor que o Grêmio não vai ser campeão. É isso aí, ele falou isso. Isso aí. E quando ele fala isso, ele não tá desenhando. Muito pelo contrário. Ele tá mostrando a realidade, tá sendo honesto e além de ser honesto, tá tirando um pepino do colo dele e botando no pepino quem tem que trabalhar, quem tem que trabalhar, que é o diretor. Mas é que tá posto que a direção é quem tem que trabalhar, tu entende? Mas é o Renato disse... É que tá posto que a direção tem que contratar, a direção tem que trabalhar o mercado. Às vezes o que parece... É que quando se trata de Renato, tudo ganha uma dimensão muito maior. O Renato tem uma coisa que é brilhante, várias coisas, mas essa é brilhante. Ele sabe ser extremamente direto, como foi no jogo contra o Bragantino, que ele disse não dá com esse time aqui, com esse elenco, eu não vou ser campeão. Como ele também sabe ser sutil, mas dá a letrinha. O que ele disse na entrevista do jogo contra o Caxias? É, que nem você falou aí, se não vem jogador, coisa, tudo estoura no treinador. A letrinha já tava ali. Mas é claro. Ela é sutil. Claro. Ela é bem sutil, mas ele é claro. Eu sei que vai estourar imenso se os caras não contratarem, ou se o jogador... Então o Renato, ele é o profissional, aquele que não espera a empresa tomar uma decisão. Sim. O chefe tomar uma decisão, ele antecipa. Mas assim, Diogo, fica comigo aqui nessa linha de raciocínio, tá? O Renato falou no ano passado que o Grêmio conseguiu um milagre. Isso aí. Lutando pelas primeiras posições, lutando pelo título em algum momento e, consequentemente, sendo vice-campeão brasileiro. Mas não era essa a projeção do Grêmio? Então foi um milagre. Milagre. Não, mas aí que tá. Milagre tendo o Soares. Isso. Tá? Milagre. Ele caracterizou como milagre ele tendo o Luiz Soares. O que dirá Renato para 24 sem Soares e sem qualificação no elenco do Grêmio, e tendo libertadores da América. Mas será que o milagre não foi o Soares nesse contexto todo? Também tudo foi, né? O Renato foi o resultado obtido. O milagre é o resultado, né? É, o milagre foi o resultado. Porque a consequência do milagre... É isso? Vou dizer uma palavra para o Esmael, que mandou um recado para mim aqui, dizendo que tá acompanhando a gente. Sim. Se não vier mais ninguém, virão jogadores, tá? Mas se não vier mais ninguém, Esmael, oremos. É isso. E o Renato, inclusive. Exato. E o Renato, inclusive. Lucas Dias, vem comigo. Tá na nossa central, Lucas Dias. Sérgio Rocher, Tino Rocher, goleiro do Internacional. Na tua opinião, senhor Lucas Dias, é um ídolo hoje da torcida colorada ou ainda é cedo? É que eu tenho duas visões sobre idolatria, tá, Gamba? Idolatria de momento e idolatria histórica. Para mim, o Rocher ainda tem que construir a sua história, mas não exclui o fato de que ele é um ídolo do torcedor hoje. Sim. Pelo momento. Pelo momento. Certo. Chodó. Chodó. Chodó, tá sendo usado aqui a expressão. Chodó. Chodó pode ser, Chodó. Inclusive, Gamba... Eu sou velhinho, eu sou velhinho, tá? Chodó me lembra Celso Rocher para o Chiquinho. Chodózinho, vai lá, Chodózinho. Certa feita, né? A torcida pediu o Chiquinho, o Celso Rocher foi lá, pegou ele no banco e disse vai lá e resolve, Chodózinho da torcida. Abraço, Celso Rocher. Pois é, Gamba. E falando de Sérgio Rocher, o goleiro uruguaio do Internacional deu uma entrevista que foi ao ar ontem para um grande jornalista chamado Felipe Gamba, em seu canal no YouTube, canal do Gamba, para o Felipe Gamba e para o Lúcio. E ele falou justamente sobre essa idolatria que tem junto ao torcedor do Internacional e como foi a troca do Nacional, seu clube de coração, para o Inter aqui em Porto Alegre. Vou falar uma coisa. Quando eu falei a primeira vez com o Inter, falei com um colega aqui, eu estava pescando. Era de noite, em Montevideo. Estava sozinho pescando. Fiquei pensando o que eu ia fazer. Vou para Porto Alegre. Vou para Porto Alegre. Foi alguém da diretoria ou algum companheiro? Meu irmão, Carlito. Carlito de Pena. Carlito de Pena. Carlito de Pena. Então, de Pena. Carlito de Pena colocou o Rocher no Inter. Tem direito a 14º salário, de Pena. Hoje, eu não sei se você se considera, mas você hoje é um ídolo da torcida do Internacional. A torcida tem uma identificação enorme contigo. Você vende camisetas para a torcida do Inter, o torcedor, ele chega na lojinha, eu quero a camiseta do Rocher, eu quero a 33 do Rocher e tudo muito rápido. Ao que você acha que se deve isso? Não, eu não me considero um ídolo, porque aqui tem ídolo, de verdade. Tem gente que ganhou tudo, que fez história no clube. No momento, eu me sinto como um referente. Vendo na rua as crianças, a gente que está sempre pedindo fotos, buscando a camiseta, que é muito difícil de conseguir. Isso é bom, isso motiva a trabalhar ainda mais. Muito agradecido pela recepção que tive de toda a gente aqui no Rio Grande do Sul, que, na verdade, me trata muito bem. Lucas Collar, Rocher, ídolo da torcida do Internacional? Ainda não. Ainda não é um ídolo, eu trato como um xodó mesmo. Mas é um jogador que tem tudo para fazer história no Inter, né? Começou bem naquela iluminatória contra o River Plate. E, enfim, é mais um daqueles que a gente enxerga que tem potencial para ser um ídolo. O Rocher, Valencia, o próprio Arangues, que já teve uma outra passagem, já conquistou títulos aqui no Inter. Então, sim, é um começo. Tem tudo para fazer uma trajetória muito bonita aqui. E obrigado ao Depena, né? O Depena mostrou que é melhor executivo do que muitos que passaram pelo Inter. Está trilhando o caminho para ser diretor executivo no Internacional, o Depena. Se tu comparar com o Depena, com algumas contratações que o Inter fez aí nos últimos anos, de alguns executivos, Depena já larga na frente, tá? A gente poderia dar nomes? Isso me pareceu mal. A gente poderia dar nomes? Eles têm preferência clubística que não é o Inter. E trabalharam no Inter. E trabalharam no Inter. É que o grande é que a grande... Mais direto que isso. Mais direto que isso. Que maldade, cara. Depena, aqui, ó. Para quem está nos assistindo, Depena, segundo o Lucas Collar, maior que... Você completa aí do outro lado. Depena maior que aqui no YouTube. Podem colocar aqui nos comentários. Depena maior que... Quem foi o executivo que o Collar não falou o nome aqui, que deu a letra. Deu a letra não, né? Deu o abecedário completo aqui. Ah, teve um executivo, por exemplo, foi... Como é que é desmentido por um técnico numa coletiva num Grenal. Também é verdade. Eu vou me calar. Eu vou me calar porque é melhor indo depois. Tu não disse isso? Tu falou isso, trocou isso. Tu quer vir aqui. Eu vou imitar o treinador. Tu quer vir aqui falar de novo? Tu quer vir aqui falar? Tu quer retratar o que tu falou lá pra ele? Aí era aqui que se explora, né? Não, Depena, parabéns. O senhor já larga muito bem como executivo. Obrigado pelo serviço prestado. Diogo, não te segura, Diogo. Não, aqui, pô. Foram 22 contratos refeitos, né? Pra ajudar o clube. O empréstimo do Valdívia também, que entrou dinheiro quando o clube não tinha dinheiro. Isso aí eles não lembram, né? Mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu não tô falando desse, eu tô falando de outro. É, tá bom. É, tá bom. É, tá bom. Só um recuo. Pode ser isso aí também, não tem problema. Pode ser isso aí. Pode ser isso aí também. Pode ser isso aí também. É, mas é que não adianta nada, por exemplo, fazer um decréscimo financeiro, como tu tá falando desses negócios aí. Não, ajuste, né? É, ou ajustes, e depois pegar e ajudar, fazer com que a dívida do clube saia de 300 pra 600 milhões de reais. Mas vamos lá, vamos pegar essa questão do PP aqui. É só um detalhe também. Ele também trouxe o artilheiro da Copa do Brasil, que o Inter perdeu. Não, não, perfeito. Perfeito. Tem o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Não, é que tem que lembrar das coisas boas também. A grande questão só do Rocher, deixa eu só pontuar um negócio, né? É que o goleiro, principalmente, depois do Clemer, né? Ficou com uma pecha muito importante dentro do Inter. E eu tô pegando nas recentes, né? Porque a gente ainda tem outros goleiros, Manga, Benítez, enfim, de outros goleiros esforços. Depois do Clemer, Alisson. Aí tem o Alisson, tá? Beleza. Não, 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 não. O Lauro ainda foi campeão, né? Que é muito mais para o que é discutido. Não, 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 não. O Lauro não tá nessa prateleira aí. Não, é que o Lauro foi campeão. Não, mas nessa prateleira não é. O Lauro é mais pela questão... O Alisson, mais pela questão técnica, não ganhou tanto, assim, quanto o Clemer. 2009, se o Lauro não toma aquele gol lá em Barueri, o Internacional teria sido campeão brasileiro. Sim, pode seguir. Não, e aí a gente, depois, a gente engata uma série de goleiros que, no final das contas, não representavam o torcedor dentro do campo, né? Pô, Muriel, o próprio Marcelo Lomba, por melhor fase que ele chegou a ter, né? A ponto de ser um dos melhores goleiros do Campeonato Brasileiro. Mas ele não representava o jogador, porque era aquele cara mais moroso, aquele cara mais... Ah, vamos lá, se der pra gente fazer dois, a gente faz. Aquela coisa toda. O Rocher já chega no vestiário com o braço aberto e gritando. E vamos lá, vamos jogar pela torcida, vamos fazer, vamos acontecer. E aí o torcedor se sente representado. Aí o torcedor se sente representado, porque daí ele vê que o cara que tá chegando ontem aqui, tá batendo no escudo, na camiseta. Não, e o jogo contra o River alçou ele a essa condição. O jogo contra o River alçou ele a essa condição. Claro, e é óbvio, né? Não adianta só ficar gritando no vestiário e aparecer só no vídeo. Não, não só no vídeo. O Inter converteu, né? O Inter só volta a viver. E lá, 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 lá. Porque ele pegou lá com a brincadeira. Claro que as atuações do Rocher também fazem ele, né? Óbvio, sem dúvida. Se esse o chão da torcida. Mas eu digo no sentido também do extracampo, sabe? De liderança. Mas o ponto que eu quero trazer aqui... A gente tava falando há pouco sobre o Renato, né? Aliás, faz dias que a gente fala sobre o Renato e isso. Renato, ligando direto para os jogadores. Fazendo essa linha direta, Renato, os jogadores. É normal isso. É normal. E pra mim não tem nenhum absurdo no fato do Depena ter feito isso. Essa pra mim é a grande defesa do Depena. Grande defesa. O Borré, o Gabriel Mercado. O Mercado, o Alário. Mas o que que acontece? A direção tem interesse. Faz um primeiro contato com o staff. Aí tem um jogador do elenco que tem uma boa relação. Chega o Magrão lá. Depena, quem sabe dá uma ligada pro Rocher. Ele tá lá em Montevidéu. Pega ele no final da tarde e da noite. Liga pra ele e fala pra ele, tu como jogador, sobre o que é o Inter. Salário em dia. Elenco sendo qualificado. Um time que vai lutar por títulos. Fala um pouco pra ele. Porque se ele ainda tá na dúvida, o teu depoimento convence ele. Pra mim é do jogo. Não invalida o trabalho do Magrão. O Magrão do Felipe Becker, do Barcelos. Não chega no escuro. Não, e às vezes... Então invalida, invalida. É que às vezes não é nem o jogador do elenco daqui, seja de Grêmio ou Inter que liga. É o cara que tá sendo contatado que liga ao contrário. Nesse caso específico, a gente tá falando de jogador mais velho, tá? Vamos pegar dois exemplos jovens. Mas o Matheus Dias e o Maurício falaram com o Robert Renan. Sendo da seleção pré-olímpica. Sendo da seleção pré-olímpica, né? Já jogaram junto. Foram lá e falaram com o Robert Renan. A única coisa que eu quero pontuar sobre essa questão de ligar para os jogadores é uma coisa que eu acho que tem que ser um consenso, tá? Eu acho que isso é positivo sempre. Porque tu contribui pro clube. Não dá é... Ah, quando liga e funciona é bom. Quando liga e não funciona é ruim. Eu entendi. Porque o Grêmio, por exemplo, ali naquela geração... 2016, 17, 18, 19... Houve bastante isso. Os caras ligavam bastante. E indicavam alguns jogadores, né? Pro treinador, pro dirigente. E eu acho que isso é um processo, às vezes, natural. Não é tão profissional. Mas é natural. Mas não dava pra elogiar só quando funcionava, né? Claro que sim. É bom também até quando o cara não funciona. Daqui a pouco ele veio pra cá e não funcionou, entendeu? Vou te dar um exemplo. Pô, até o Messi ligou pro Suárez, né? Então o Messi ligou pro Suárez. Pô, larga aí, vem, né? Mas é, vou te dar um exemplo da nossa profissão. Da nossa profissão. Se vocês recebem um contato de um diretor de uma empresa de comunicação que quer contratar vocês, uma coisa é o discurso que esse diretor vende pra vocês. Outra coisa é o Diogo ligar lá pro colar, colar. E aí, como é que é a barca? Cara, a barca aqui é horrorosa. Não paga um indito, vai trabalhar horrores e tu não vai receber indito. Só vai trabalhar. Se o Diogo me liga, eu vou. Não vem que a barca é fria. Eu vou. Se o Diogo me liga, eu vou. Se eu ligo, ele vai. Se o Diogo me liga, ele vai. Não é possível, não é possível. Mas, cara, mas vou te falar, nesses ambientes ruins, como tu tá pontuando, essa ligação pode ser realmente positiva pro cara aceitar, mesmo que a barca seja furada. Claro que sim. Entendeu? Não te pôr, pô, até meu amigo não vem aqui. Eu acho que o que mostra a ligação, ela também, a ligação quando o cara liga do time para o eventual reforço, também mostra como o grupo tem uma unidade, sabe? Claro. Como a... Pô, imagina pro dirigente poder chegar e dizer, ô, dá ligadinha ali pro cara ali, como o Gamba falou, né? Eu acho que mostra o quanto tá todo mundo pensando na mesma coisa e todo mundo, bá, olha só, tem aquele teu bruxo lá na seleção, lá, vou trazer. O que tu acha? Bá, ô, esse aí joga demais. É bom caráter, é bom de grupo, porque não adianta só jogar, né? Hoje em dia. Porque também tem o inverso, né? Esse aí não traça. O dirigente pode chegar. Não, velho, não traça isso. Não, não pode chegar o magrão e pedir, Depena, quem sabe dá uma ligada lá pro Rocher e o Depena pra botar nessa barca aqui? Tá louco. Furada? Tá louco, eu não vou ligar. Eu não vou colocar o meu nome lá e trazer um amigo meu pra essa barca furada aqui. Você não paga hoje em dia, né? Eu tô com o direito de imagem atrasado. É. Mas... Eu tô criando um cenário aqui, tá? Se fosse isso, o dirigente não perguntaria, né? Se fosse isso, eu acho que o dirigente não pedia, sabe? Não, mas às vezes... Olha... Mas às vezes, cara... Sendo poliana, né? Claro. É que, por exemplo, tem uma outra coisa, né? Às vezes o jogador também diz assim, ó, o dirigente Gamba quer contratar o jogador Ernest e pede pra eu dar uma força. E aí eu dizer, cara, não. Não, é Ernest. Sim, mas não, o Ernest não. O Ernest eu joguei com ele lá no time Itália. Não, não é bom. Isso aí, não dá. Vai minar o grupo. Pode acontecer. Sorteio da Copa do Brasil, Lucas Dias. Ah, tem gente apavorada aqui achando que vai rodar o Brasil. Vai viajar o Brasil inteiro. Os caras tão brabos, ô Lucas Dias, que vão pra Ijuí, que vão pra Bagé. Diz pra eles pra onde eles podem ir na Copa do Brasil, Lucas Dias. Acho que alguns lugares mais longes, tá, Gamba? Mas assim, tem um cenário que eu acho que é bom, tá? E eu vou chegar lá. Mas vamos lá. O Internacional tá num pote que tem Corinthians, Fortaleza, América, Bahia, Atlético, Cruzeiro, Cuiabá, Curitiba e Vasco. Mas pode pegar esses adversários aí, tá? Sorteio que vai acontecer hoje à tarde, às três horas, na sede da CBF. Tem o Asa de Arapiraca, de Alagoas, o Real Noroeste do Espírito Santo, o União Rondonópolis do Mato Grosso, o Motoclube do Maranhão, Maringá do Paraná, o Souza da Paraíba, o Fluminense do Piauí, o Águia do Marabá, lá do Pará, o Cianorte do Paraná e o Marcílio Dias de Santa Catarina são os possíveis adversários do Inter nessa primeira fase de Copa do Brasil. Lembrando, é jogo único, o Inter vai jogar fora de casa, então vai poder jogar por um empate pra se classificar pra próxima fase. Lucas Collar, sorteio da Copa do Brasil hoje, três da tarde. Tava dando uma olhada aqui, Collar. Marabá, o Inter pode pegar, né? O Águia de Marabá, e aí eu tava dando uma olhada aqui. Tô junto com o Diogo da torcida. Esse são 3.400 quilômetros de Porto Alegre. Se o Inter enfrentar o Águia de Marabá, e se a firma tiver dificuldade, mandar, né? Ali, de carro. Gelo fino. São 46 horas de viagem. Meu Deus. Para, para, para. Dois dias. Cara, olhando assim... O VDG vai... O VDG tá com... É o jato privado, né? O VDG... Com a pintura lá. VDG é um Nero. O VDG... O VDG é um Nero. O VDG... O Marabá. Está com sérias dificuldades. Não é verdade. Nesta primeira fase da Copa do Brasil. Cara, eu quero dizer o seguinte. O melhor é o mais perto, né? Em resumo é isso. Eu vou... Estou olhando aqui com carinho para o Marcílio Dias, Maringá, Cianorte, Cianorte, Rondonópolis... Eu penso só numa coisa. Na logística. Eu também. Eu acho que o Inter também. Porque teoricamente, né, gente? São times do mesmo pote aqui que... Mas o Inter vai de voo fretado para qualquer um desse lugar. Não tem lugar. Eu sei se vai o voo fretado. É, se ele não vai ter voo fretado aqui. O Inter vai de voo fretado. O VDG não, né? O VDG tem um avião já... Sabe qual é o problema que eu vejo aí? Aí eu vejo um grande problema nessa questão da Copa do Brasil. Que é uma brincadeira que a gente faz sobre a logística, né? Porque cabe a nós, né? Conseguimos a nossa organização e tal. Mas tem uma coisa. Cara, esse sorteio é hoje. Hoje, que dia que é? 29. Dia 20... 30? Não, dia 30. Dia 30. Esse jogo aí, em tese... É até que o mês. Ele é dia 21 de fevereiro ou 28 de fevereiro, tá? No ano de 20 dias. Então, cara, tu tem 20 dias para organizar tudo. Um clube de futebol, é óbvio que ele consegue organizar tudo em 20 dias. Paga, né? Paga para organizar. Só que, cara, o futebol brasileiro poderia ser bem mais organizado, né? Poderia. Já poderia saber esse adversário no início do ano, bem no iniciozinho. Mas a Libertadores também. A Libertadores também, tá? Não é a CBF. É o futebol sul-americano como um todo. Cara, tu já parou para pensar que a Libertadores e a sul-americana para a dupla Grenal, eles estreiam nessa semana do dia 4, 5, 4 e 3 de abril. E a semana... O sorteio é uma, duas semanas antes. É incrível isso. Cara, isso não existe. Isso é uma várzea. Como é que monta uma logística? Isso é uma várzea. E a gente está falando dos clubes, mas imagina para a razão de ser, né? A torcida. Isso. É pior ainda. Como é que os caras... Mas tem um adversário aí que eu e o Paulinho estavam vendo hoje de manhã, eu, o Paulinho e o Pedro, que tem um local que o Inter pode jogar, que a cidade tem 9 mil habitantes. Não é problema. Águia Branca. E aí nós fomos pesquisar. Tem um hotel. E aí como é que faz? É. Fica pertinho, né? Real do Oeste é o adversário. Mas quer ver? Vamos pegar um exemplo aqui. Tu fica numa cidade próxima e vai depois. Eu vou te dar um exemplo, tá? Dos possíveis adversários do Internacional. E eu já fui algumas vezes lá. Rondonópolis. Tu tem experiência no gol. Tenho. Daqui a pouco... Quem sabe? Quem sabe? Rondonópolis. É verdade. É verdade. Então, assim, pra esse torcedor, pra esse gaúcho, que nos acompanha, inclusive, lá no Mato Grosso, imagina só a satisfação de receber esse Inter. Esse Inter aí que tá sendo montado pelo Barcelos no início de temporada pela Copa do Brasil. Então, pra esses locais que tem a comunidade gaúcha, que tem a torcida do Inter, muitos sócios que pagam em dia, consulados enormes, organizados, pra essas cidades aí, realmente eu torço, que vai ao Internacional, até como uma forma de recompensar esse torcedor. Tem dois poréns aí, tá? E não tô nem olhando o campo, tá? Que nem o Ernst falou. Ah, o Inter joga como se fosse em casa. Não tô nem olhando. É o meu chão VIP, se tu for olhando. Tá, mas tem dois poréns aí. Tem dois poréns aí. Que talvez a gente não tenha pontuado e é importante que a gente coloque. Se o jogo for dia 21, é véspera do Grenal. Se o jogo for 28, é pós-Grenal. Tem esse ponto. Esse é o primeiro ponto. O Green também talvez tenha um jogo aí, 21 ou 28, que é a Recopa Gaúcha. Grenal, que dia? Tá? 24 de fevereiro. A tendência é que seja 24 de fevereiro. Não, eu tô marcada ainda, é data base. É, é data base. O Brasil pode ser 21, 21 ou 28. Pode ser 24 ou 25 de fevereiro, né, o Grenal. Isso, e a Copa do Brasil é 21 ou 28, que é véspera ou pós. E o Grêmio também pode fazer um jogo da Recopa Gaúcha 21 ou 28 em Juí. Então também vai ter uma viagem, é bem menor, obviamente. Talvez seja maior, né? Porque se o Inter pegar o Marcílio Dias, por exemplo, e Juí é mais longe que o Marcílio Dias. Mas daqui a pouco pega a Copa do Brasil 21, Grenal 24, dependendo do tamanho da viagem, é um problemaço. É isso que eu tô pontuando. Ah, mas aí que tá. Qual é o time do Inter que vai nessa viagem? Tem que ser o completo. E o Grenal? Vai completo também. Quem viveu o Globo não esquece. Quem viveu o Globo não pode se vestir, não esquece. Não, tá, perfeito. Só tô pontuando que as datas vão se estrangular aí, né? E pode ser 28? Tem data 28? Tem, a Copa do Brasil é 21 ou 28. 21 é base, né, porque é quarta-feira. O Paulinho sempre me ensinou que a data é base. Então pode ser terça, que é 20, 21 que é quarta, 22 que é quinta. Sim, mas igual a gente tá falando de três ou quatro dias antes do clássico Grenal. Igual é um detalhe bem significativo, a gente tem que olhar. A CBF dá as datas hoje já, Paulinho? Isso eu não me lembro. Não, mas isso é importante. Tá pedindo demais aí, já. Os caras vão fazer o sorteio, tu quer as datas. Não, mas é que se for 25, tu quer ver, por exemplo, assim, ó, se for 21, se for 21... É quarta. É quarta e tem chance do Grenal ser sábado. Se o jogo for 22, que é quinta, o Grenal obrigatoriamente vai ser no domingo. O que vai acontecer é depois do sorteio, como o Paulinho informa aqui, que talvez a CBF não dê as datas. Hoje. Fechou o sorteio hoje, tá? Vamos supor, o Internacional pega o Águia de Marabá. Vai ser domingo o Grenal. Vai ser domingo o Grenal ou o Inter vai lá na CBF e vem cá, vamos empurrar esse jogo para 28, não 21. A Federação Gaúcha de Futebol vai ter que aguardar a CBF, sabe por quê? Justamente por causa do dia 28. Porque se o jogo da Copa do Brasil for 28, que é na outra quarta, aí o Grenal tem que ser no sábado. Tem Inter e Juventude, dia 13 de março. Ah, pela logística. Juventude e Inter. Sim. Uma rodada também. Não, o Grenal tem a questão do Grenal. E essa não muda, né? Porque a última rodada tem seu. Ah, e aí o Inter e Grêmio provavelmente já estarão classificados na última rodada. Sim, sim, sim. O que não dá, como foi colocado aqui pelo colar, é para desprezar esse primeiro jogo da Copa do Brasil. Não, 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 vai todo mundo. Tem que ir todo mundo. A minha pergunta não foi ir lá no máximo. Chama o Borré da Alemanha e lá vai todo mundo. Se for, vamos lá, Diogo. Inter e Águia, dia 21, Grenal 24, titular dia 21, titular dia 24. Eu tenho certeza. Não tem negociação. Agora, o que eu acho é que o Inter vai tentar, de alguma maneira, se não mudar a data do Grenal, vai daqui a pouco colocar a estreia na Copa do Brasil para a semana do dia 28. Pensando no Grêmio, a Recopa vai ficar em segundo plano. Não, o Grêmio Popo está no reserva para jogar a Recopa, né? Com certeza. Não, Ju, que vale ponto. É que na questão não é só... Precisa avançar aqui. Eu sei, mas é que... Só rapidinho, tá? Mas a questão principal, acho que não é só a questão do histórico do Globo e até os anos 90 ali, né? Paulista de Jundiaí e tudo mais. Acho que é a questão do discurso e da realidade. Não adianta dizer que a gente vai entrar para disputar todas as competições e querer ganhar todas as competições e levar o time sub-20, né? Porque é o Asa de Arapiraca, por exemplo. Aí a gente vai ver o peso do Granão, né? A gente vai ver o peso do Granão, né? Força máxima na Copa do Brasil e força máxima no Granão. Eu acredito que esse tem que ser o planejamento. Vamos lá. Lucas Dias, Renato Portaluppi falando sobre a relação com os empresários. Deu polêmica isso, né, Lucas? Pois é, Gamba. No último final de semana, no domingo, lá em Pelotas, no Bento Freitas, depois da vitória do Grêmio por 1x0 contra a equipe do Brasil, o técnico Renato Portaluppi, em entrevista coletiva, acabou mandando um recado para os empresários de jogadores jovens que sobem da base para o profissional no clube. E esse foi o recado do Renato. Aí entra o problema dos empresários, dos empresários que acham já que os jogadores são Messi, entendeu? E não vai ter essa facilidade para a renovação do contrato deles, não. O Grêmio tem um padrão, todos eles estão seguindo o mesmo caminho. E o Luiz Wagner, que é o executivo, está de parabéns pelo caminho que ele tem tomado. Antes o jogador precisa mostrar. Chega de ver o jogador ganhando um salário muito alto antes mesmo de provar. E se não aproveita as oportunidades? Tem um salário alto, se acomoda. Então o torcedor pode ficar tranquilo, nós estamos no caminho certo, a gente sabe o que a gente está fazendo. Todos os garotos vão ter, aos pouquinhos, as oportunidades deles. Desde que ele renova o contrato, desde que os empresários não acham que os jogadores são, como eu já falei, um novo mestre, entendeu? Antes eles mostraram dentro do campo. Então no momento que eles vão renovando o contrato, no momento que eles ficarem satisfeitos também com o contrato que o clube está dando para eles, que é muito bom, a gente aproveita mais os garotos. O Gustavinho, por exemplo, não está aqui hoje justamente por causa desse problema. Um recado claro do técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, a Gustavo Nunes. Atacante que se destacou na Copinha, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, no último mês de janeiro, foi integrado ao elenco profissional para ganhar oportunidade, ser analisado pelo técnico Renato Portaluppi, porém ele ainda não resolveu a sua situação contratual com o Grêmio. E justamente nesse recado do técnico Renato, para o jogador e para o seu empresário, João Lima, que é o representante, quem agencia a carreira de Gustavo Nunes, mais conhecido como Gustavinho, falou com a Rádio Bandeirantes ontem à tarde sobre o tema, e a gente acompanha agora. Talvez causou uma exposição ali que era desnecessária, até porque a questão não é dinheiro, não é parte financeira. Mas eu também olho a declaração dele de uma forma positiva, porque eu acho que se ele citou o Gustavo, é que ele, de alguma forma, eu acho que ele tem os planos dele, de alguma forma, utilizar o Gustavo. Então, cara, é uma situação bem tranquila, a gente já vem conversando há algum tempo, só esclarecendo um ponto, a gente não tem como eu pedir, eu obrigar que coloquem o Gustavo no profissional. O Grêmio tem uma comissão técnica muito competente, se ela, sim, vai definir se o Gustavo está apto ou não a permanecer no grupo. Meu caro Diogo Rossi, quero saber a tua opinião sobre essa briga, rota de colisão entre Renato Portaluppi, empresário do Gustavinho, ou outros empresários. Não é de hoje que o Renato faz essa crítica, não é de hoje que o Renato liga esse alerta, e aí eu estou lembrando o seguinte, quantas e quantas vezes a gente criticou o Renato por não dar chances para os garotos? Eu acho que nesse caso aí o Renato quer dar uma chance... Quer uma falácia. Quer dar... Quer uma falácia, quer uma falácia, importante vírgula. Nesse caso, o Renato não só quer dar uma chance, como está, inclusive, tentando ajudar na carreira do garoto. É o seguinte, não vem pedir salário de Messi que não vai jogar. Tem que comer muito feijão e arroz ainda. Tem que jogar no profissional para atender a pedida do empresário. Às vezes o empresário, e eu não sei se é o caso do empresário do Gustavinho, mas tantos e tantos empresários que nós conhecemos aqui, os empresários querem enriquecer com o jogador. Com o jogador. E aí compromete a carreira do jogador. Daqui a pouco ele não atua no Grêmio, por conta da ganância dos empresários. Como é que o Renato está vendo isso e a direção? Vai chegar no denominador do mundo? Vai, vai. Acho que vai, por tudo que a gente está ouvindo. Agora, o empresário do Gustavinho, Gustavo Nunes, eu não vou chamar de Gustavinho, Gustavo Nunes, falou ontem que o problema não é dinheiro. Se o problema não é dinheiro, qual é o problema? Tem um contrato? Tá, mas o que... Assim, eu estou usando o que ele disse, tá? Posso ter um palpite? A gente sabe que o problema é dinheiro, tá? Mas ele disse que não é dinheiro. Se não é dinheiro, qual é o problema? Jogar no profissional. Mas ele mesmo disse ali na entrevista que construiu ontem a Rádio Bandeirantes que ele não tem como obrigar o Renato ou alguém a colocar o jogador no profissional. Ser um jogador no profissional. Não tem como isso, né? Não tem como isso. Isso existe, botar esse contrato. Quer um problema parecido com esse? Um problema parecido com esse foi o TT pediu, lembra na época? Pediu pra ser do profissional e disseram que não tinha como. Ele acabou indo embora. Tá voltando aí agora, se oferecendo pra mim. É, tá se oferecendo. Bom, mas o que eu quero pontuar? Pra mim o que mais me preocupa dessa entrevista, e é mais uma pauta que eu gostaria de ouvir hoje do Antônio Bruno na entrevista coletiva dele, é que o empresário do Gustavinho, não tem como não chamar, né? O empresário do Gustavo Nunes, ele disse que a negociação ele faz com o pessoal da base. Eu não tenho certeza se ele cita o nome do funcionário da base, do chefe da base lá, que é o Francesco Barletta. Mas isso me preocupa, porque se ele é um jogador de destaque que o Renato quer usar no principal, por que ele nunca se reuniu com o Luiz Wagner, Vivian ou com o Antônio Bruno? Pelo menos uma vez que fosse. Eu não tô dizendo que ele tem que procurar os caras, não é ele que tem que procurar. São os dirigentes do Grêmio que tem que procurar o empresário do Gustavo pra dizer assim, cara, olha só, continua negociando lá, vamos fechar esse denominador, mas a gente quer te dizer o seguinte, o Grêmio confia muito no Gustavo, ele vai treinar aqui no profissional, volta e meia ele vai acabar parando na base, porque é normal, pode ser que ele não tenha uma chance pra jogar agora, mas a gente confia muito nele. É dinheiro o problema? Não, não é o dinheiro. Então tá, quanto é que tu quer? Tu quer 12? Beleza, cara, a gente não vai dar 12. Porque a nossa política não é essa, a política é 5, 6, é 4. E aí se ele jogar X minutos a gente passa pra 8, não é? Por que que não teve essa conversa? Isso aí eu tô me baseando no que ele disse, tá? Por que que não teve essa conversa, cara? É um prejuízo, cara. Eu vejo isso como um problema pro jogador, sabe por quê? Claro que é. Porque resolve o problema, perfeito? Tá resolvido o problema do Gustavo Nunes, vai ser utilizado no profissional. A expectativa que ele já chega no profissional por parte da torcida e da gente é enorme. Ah, quer dizer que é isso aí, o Gustavinho é aquele que teve o embrólio na renovação, mas tudo isso por esse jogador, nem mostra tudo isso, nem tem essa bola toda, o que é ingrato, o que é injusto. A máxima pode ser o contrário também, né? Ele pode treinar lá depois da renovação, demolir com a Libertadores e alguém vai dizer assim, e aí Renato? Pode. E aí Grêmio? Pode. Por que que não deram um salário? Pode. Então assim, é um jogo... É que tu joga uma responsabilidade nas costas de um guri no momento que não é o apropriado. É desnecessário, é desnecessário tu expor isso. É que o Renato tem um álibi muito bom, né? Se a gente for pegar na memória, e teve vários casos, como vocês citaram, de jogadores jovens que tiveram esse problema. Há um embrólio de renovação, ou o Renato não dá oportunidade, tem que jogar, tem que jogar. Beleza. Esses caras saíram do Grêmio. Qual vingou? É, mas campeão, vamos lá. Pra mim, tá? Minha leitura. Pro Renato chegar a público e falar isso... Qual vingou? Pro Renato? Chegou a... Não, foi campeão pelo Grêmio. Ao sair voltar. Não, não, beleza, mas... Seu bolinho, deu retorno da regra. Pepe, Pepe, vingou. Não, é que ele não oportunizou e foi embora. Ah, tá, tá. Ah, desculpa, tá. Entendi errado. Que não vingaram. Ele sempre deu chance. Tá falando que ele não deu chance e não vingaram. Mas quer ver? Vamos pegar um ponto de um. Pô, o Renato chegou a dar chance pra jogador que a gente sabe que, meu Deus. Se vocês olharem pra manifestação do Renato, vão perceber o seguinte. Se chegou nesse ponto do Renato expor jogador, expor empresário, convenhamos. Não são outros fatores. Tá? Não, o Cadê tem chance. Com todo respeito, a manifestação, pra mim, a minha leitura é grana, velho. É grana. Senão o Renato não falaria isso publicamente. Não falaria isso publicamente. Intervalo comercial aqui nos Donos da Bola. No YouTube, vocês ficam com o Lucas Dias a caminho de Bagé. Já tá se preparando, separando lá a bagagem toda. Vai rumar pra Bagé junto com o Alexandre e Ernest e a gente já volta. Já tô, viu? Já tô, viu, Felipe Gamba? Já tô preparando tudo pra Bagé, me organizando com o pessoal que vai estar por lá, que é mais ou menos a mesma galera que tava em Ijuí. Inclusive, um abraço pro Jean Soares, grande narrador. A gente fez aí algumas coisas lá por Ijuí, faremos também em Bagé. Mas eu quero começar aqui, porque, pô, carnaval tá chegando e a nossa Samara Orloff, que nem a vodka, trouxe aqui, ó, turucutá, que é o... como é que é o nome desse instrumento aqui, ô, Samara? Chique-choque? Chocalho aqui, ó. Vai, alto. Tá chegando, tá chegando o carnaval. Teve o pessoal, inclusive, ô, Júlio, que tava curtindo já no final de semana que eu tava acompanhando na rua, teve o... como é que é o nome do negócio? O bloco da... Bloco da Laje, isso aí. Hã? Que tu é fã? Sou completamente... 7h30 da manhã o Lucas acordou e foi... Qualquer coisa que é na Cidade Baixa, sou... Lucas! Oi? É Samara Onofre, cara. Onofre, perfeito. Nossa, Samara Onofre, que trouxe aqui. Grupo Turucutá, tá? Pra quem quiser, tem em rede social lá pra pesquisar. Turucutá, se botar Turucutá, eu acho. Legal, então é isso aí, ó. Um beijo pro pessoal do Grupo Turucutá, que vai fazer, pô, isso é bem legal, né? Carnaval, tal, aquela coisinha. Tem os brinquinhos deles também. E é isso aí, um abraço pro pessoal do Turucutá. Deu? Então foi o tempo do Turucutá hoje. Um beijo. De volta com os donos da bola aqui na tela da Band, na Rádio Bandeirantes e também no YouTube. Daqui a pouco tem o apito final com o comando do Daniel Oliveira na Rádio Bandeirantes. Bom, vamos lá, gente. Vamos colocar na tela o resultado final da enquete do programa de hoje pra saber até que ponto o torcedor do Grêmio tem esperança num grupo qualificado para Libertadores da América. Você confia que o Grêmio terá um elenco qualificado para Libertadores? Não! 68%. Diogo Rossi, leva esse resultado pro Antônio Brun na entrevista coletiva que ele vai conceder hoje. 68% não acredita que o Grêmio terá um grupo qualificado para Libertadores da América. Diogo, rapidinho, alguns segundinhos pra interpretar o resultado dessa enquete, por gentileza. O torcedor só deu a resposta daquilo que ele vê. Ponto. Ele tá vendo a direção morosa, mais de 50 dias e dois, três reforços. É impressionante, hein? É que eu só considero o reforço dois, né? Porque o Grêmio não tem um grupo qualificado. Reforço na acepção da palavra é isso. É, aquele que reforça o tipo. O Grêmio não considera o grupo vice-campeão um grupo qualificado. Pra mim, essa é a mensagem. Mas não é que tem... Cara, foram 11 saídas. 70%. 11 saídas. É, sendo o Soares, né? Um deles que foi embora. 70%, aproximadamente, não acreditam. Em grupo qualificado. Isso é preocupante. E é um claro recado pra direção do Grêmio, hein? Donos da Bola vai ficando por aqui na Rádio Bandeirantes. Danielzinho, tá chegando aí pra comandar o apito final. Bom programa, Daniel. Todo time. Aqui na tela da Band. Já está entre nós ele, Alexandre Mota. Voando. Fala, papai. Voando baixo, né? Porque com esse peso todo não dá pra alcançar alturas mais elevadas. Mas... Voando baixo a gente chega em algum lugar também. Ah, sempre. É pra fugir dos radares. Ah, também. Entendeu, né? Vocês estão bem? Não. Você está hoje de meu pintinho amarelinho? Meu pintinho amarelinho. Tamo lá. Quintinho amarelinho. Quintinho amarelinho. Cabe aqui na minha mão. Quem diria, hein? Olha só. Que fase, hein? Você está... E Lucas viaja também ou só o nosso Arnold Schwarzenegger? Só ele. Só ele. Vou dar uma segurada. Vocês estão revezando, é isso? Revezando. Santa Cruz eu vou. Santa Cruz você vai. Vou. E é contra quem mesmo o jogo do colorado? Guarani de Bajerno. Guarani de Bajerno. Guarani de Bajerno. É um caçolinha, né? Isso. Da série especial. Mas hoje eu estou ansioso, viu, Mota? Por um outro jogo. Outro jogo eu estou ansioso hoje. Outro jogo? Qual jogo? Corinthians e São Paulo. Corinthians e São Paulo. Majestoso. Sete e meios. Majestoso. Hoje tem majestoso lá em Itaquera, onde São Paulo é freguesaço. Até agora não venceu, né? São Paulo não venceu lá na Arena Neoquímica. Para de falar Itaquera, porque o negócio é Neoquímica Arena. Por favor. Lá em Itaquera, na Neoquímica Arena. Isso. Mais respeito. Não Itaquerão. Itaquerão ou se não gostam, né? Não. Pode falar o que você quiser também, porque aquele time bagaceiro, do jeito que está, está feio o negócio. Sabe quem veio para resolver o problema do ataque do Corinthians? Pedro Raul. Já gostei do Pedro Raul. Na época do Goiás, né? Já gostei do Pedro Raul. Só na época do Goiás. Só, né? 50 partidas disputadas, 26 gols marcados. Só lá, porque no Vasco não fez absolutamente nada. Depois que saiu do Goiás, não fez absolutamente nada. Você sabe que tem empresário que deveria ganhar prêmio, né? Sim, muito. Porque é impressionante, Diogo. É impressionante. Lucas, Alexandre, né? Gamba. Impressionante, o milagre que eles fazem. A minha curiosidade é o que será de Yuri Alberto. É que o Pedro Raul, ele passou por um problema de lesão no Rio de Janeiro, né? Yuri. Yuri Alberto. Colorado. Volta pra cá. O Pedro Raul teve problema de pedra de sal na garganta. Ele tinha muita sede no Rio de Janeiro. Nossa Senhora. Eu não sei. Ele gosta de se hidratar com água, passarinho no bebe. O Yuri Alberto. O Yuri Alberto, você ia bem que isso no Inter? É. Hoje? Bom. Boa pergunta. Ah, teria que pedir desculpa. E pra zaga, sabe quem vem? Quem? Pablo. Aquele que foi campeão brasileiro pelo Corinthians em 2017. Bom zagueiro. 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 Está no exterior, né? É. Não, está no Flamengo. Está no Flamengo. Ah, está no Flamengo. Ou seja, está no exterior. É, pode ser. Pode ser. Está no exterior. Que horas tu sai daqui pra Bagé, Alexandre Aras? Agora. Chega que horas lá? Qual é a previsão? Seis e meia. Seis e meia. Sete e meia é o majestoso. Vai dar tempo de tu dar aquela torcida pelo Mano Menezes. Vai torcer pelo Mano hoje. Eu tenho certeza que tu... Alexandre Aras vai torcer pelo Mano Menezes hoje. As organizadas... Lá em Bagé. As organizadas já deram ultimato. Se perder hoje, acabou. Não. Não. Agora tem uma multa... Tem uma multa multimilionária. Não vai ter golpe. Não vai ter golpe. Não vai ter golpe. Acabou o quê? Fique lá. Acabou pro Mano. Não. Se perder hoje. Só que tem uma multa multimilionária, né? No contrato do Mano, né? 20 milhões de reais. Quanto? 20 milhões de reais. Meu Deus do céu. Mas o clube tá com tudo, né? Tem uma grande patrocinadora e tal. É. Não paga a marmita. As marmitas quentinhas, ele continua não pagando. Mas o resto... Bom, vamos deixar de falar de coisa ruim. Vamos falar da dupla Grano, que vocês já falaram bastante também. Grêmio enfrenta quem é agora no meio da semana? Juventude. Juventude amanhã. Ô, jogaço, hein? Jogaço, hein? Né? Vamos lá. Pessoal. Beijo grande. Um beijo pra vocês, tá? Boa viagem. Ô, Xará. Obrigado. Boa viagem, tá? Boa viagem. Manda um abraço pro pessoal da campanha, né? Grande região da campanha, tá bom? Abraço pra vocês. Amanhã tem mais. Boa, meu garoto. E vocês estão... Vocês estão... Eles estão meio quietinhos hoje, né?